Nesta quarta na novela Poliana Moça, João leva Bento para conversar com Poliana. Bento pergunta se Poliana autorizou Eric a mandar prints da conversa com Kessia e ela nega. Ela diz ser uma conversa particular. Furioso por ser desmascarado, Eric avança em João. Poliana se encontra com Kessia e explica toda a verdade do acontecido. Roger obriga Luca a contratar Jefferson. Dona Branca depara com Antônio conversando com alguém por mensagem de texto e fica com ciúmes. Luísa chama Glória para jantar. Eric vai até a mansão de Poliana para tentar conversar com a namorada. Sara diz que Poliana não quer vê-lo. Dona Glória e Luísa vão ao mesmo restaurante que Tânia e Roger. Roger se esconde e Tânia provoca Glória e Luísa. Poliana afirma ao pai que ficou muito chateada com Eric e que mesmo tentando ajudá-lo, ele não muda. Roger tenta escapar do restaurante sem ser visto por Dona Glória. Poliana afirma ao pai que ficou muito chateada com a namorada. Obrigado.